Olá pessoal, eu sou o Drax Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Os Reis E hoje, no meio do Rei do Tier 4 britânico Decidi-me pelo Spitfire F Mark 16 Quando eu digo decidir-me é por uma razão muito simples Na minha opinião o Tier 4 inglês é provavelmente o Tier mais forte do jogo Não existe nenhum avião mau no Tier 4 britânico Porquê é que eu decidi o Spitfire Mark 16? Bem, eu ainda não tinha nenhum Spitfire nesta série Os Reis E sem dúvida, apesar dos Tempest 5 e 2 serencentos aviões Sem dúvida, eu tinha que colocar um Spitfire nesta série Decidi-me pelo Mark 16 5.3 de Battle Rating Normalmente até nem apanha batalhas muito vantajosas Como é o caso desta, que poderá ter aviões como o Griffon ou o Bearcat que são superiores Mas, pessoalmente, prefiro este por várias razões Primeiro, é um Spitfire típico, portanto excelente Turnfighter Matrilhadoras de 12.7mm, ao contrário de, por exemplo, o Mark 9 com matrilhadoras de 7mm E estas asas cortadas permitem que seja mais estável a alta velocidade E também permitem que o avião possa rolar muito, muito melhor que habitualmente os Spitfires são Portanto, mantém as qualidades do Spitfire e introduz mais algumas De resto, é um típico Spitfire, portanto, não esperem grandes velocidades Não esperem boa retenção de energia Nem boa aceleração Fora isso, esperem um avião extremamente competente Não têm muitas balas, por isso é preciso ter cuidado com a maneira como disparam Mas, verão que, se tiverem cuidado com isso, certamente conseguirão fazer algumas kills Por falar em kills, vamos entrar em combate Eu, felizmente, dei outclimb Aliás, este avião não tem problemas em andar em outclimb A grande maioria dos aviões Dei outclimb a maioria da equipa alemã Já até já desci um bocado e subi E mesmo assim continuo mais alto Vamos atacar este TAC, veremos o que é que ele vai querer fazer Se for inteligente, tenta ganhar-me na velocidade Se não for, vai tentar curvar comigo Mas ele está a tentar atacar ali também outro avião Eu vou, talvez, curvar aqui para este TAC Que parece ter vontade de se tornar um alvo agradável Vamos a ver Ok, está a pegar fogo Fuma, aliás Não estou a conseguir acertar Mas isto vai ser para breve Forra, está difícil Alguém vem aqui da hedónima por cima agora Acertou-me, eu acertei-lhe Não percebi muito bem o que é que se passou aqui Muito confuso Parece que há aqui um dogfight agora Portanto, vamos aproveitar Neste dogfight agora Tentar fazer alguma coisa 109 ali por trás Para já, estes aviões mantêm-se mais ou menos retos Tenho um 190 ali atrás de mim Tenho que ter algum cuidado Vamos a ver o que é que eu vou fazer Este Dora, será que vai tentar Meter-se aqui à minha frente? Vai sim senhora Também já está ali a fumegar Ih, agora está em flat spin Eu nem vou continuar Perfeito Onde é que está o 109? O 190 ali atrás O que é que podemos fazer? Podemos cortar aqui atrás deste Dora também O 190 já vi que quer vir para mim Portanto, eu vou Corvar aqui à frente dele Tentar agora Vazê-lhe a tesoura rapidamente Ele seguiu reto Fez ele muito bem Lá está Eu também tenho que esperar Pelos erros dos adversários Para poder fazer alguma coisa Em condições A batalha está lentamente a descer Temos ali um 109 Eu não consigo ir atrás dele naturalmente Perdão Ali outro 190 Vamos em direção aqui ao 190 Aqui à minha frente E ver também o que é que conseguimos fazer Outro 190 aqui ao lado Poderá também ser um alvo interessante Aquele 109 ainda vai demorar um bocadinho a chegar aqui Está a tentar Ir atrás, exatamente Vai-se talar aqui à minha frente Talvez seja uma presa fácil Se eu conseguir chegar lá antes De ele começar a descer É possível, é possível Ele está neste momento a se talar É possível que sim Não consegui fazer muito mais Vamos começar aqui a cortar rapidamente Se aquele é maré do Mustang A correr muito bem para ele Infelizmente não o matou K4 já está aqui Atenção Vamos cortar aqui imediatamente Aqui para o K4 Que eu acho que ele Tentou fazer aqui qualquer brincadeirinha O Foco Wolf neste momento não é um alvo Muito importante Acho que já desceu Exatamente O K4 está aqui a manobrar Portanto perfeito Também não estou a ficar com muitas balas Confesso que gastei balas a mais aqui Ok, o K4 está a começar a fugir Ser prudente Exatamente Eu não vou conseguir manter com este K4 Nenhuma kill Mas já há muita ação Eu gostava de ver se ficava com alguma kill ainda Vou ter que começar só a gastar a machine gun E a disparar de canhão na certa Ok K4 acho que vai agora Atrás deste Mustang Não sei se Fez bem Este Foco Wolf também Não, vamos ao K4 Tem que ser porque é o alvo mais perigoso neste momento Ele vai tentar descer esse point Será? E crítico, perfeito Bom hit, bom hit Acho que já foi este K4 Ok, foca o ovo que está novamente Eu acho que é o mesmo que o K4 está à minha frente Não sei, ele arrisca bastante Ver se consigo fazer alguma coisa com este Foco Wolf agora Ele cortou para mim, ele viu-me Vamos imediatamente cortar aqui atrás dele Nesta velocidade Não tenho problemas em fazer curvas com ele Ele provavelmente Eu tenho mais energia Mas lá está Agora em dive Obviamente com o Foco Wolf consegue fugir Vamos ver se eu assusto um bocado aqui com os tirinhos Para já não Vou manter a minha altitude por um bocado de tempo Deixá-lo fugir Eu não consigo ir atrás dele Este pecinho tem um consegue Portanto, ele que trate dele Está morto O 109 Vem ali outro 109 aqui por baixo Talvez seja um próximo alvo interessante Eu acho que ele não tem energia para meter o nariz em mim Vamos já confirmar Não tem não Portanto, é descer atrás dele Vamos ver qual é a ideia dele Curvar para já Curvar, curvar, curvar Uns hits Ele fugiu Mas obviamente que sem a energia Poderia ter Se tivesse mais altitude Eu consigo maniatá-lo sem problema nenhum Vamos fazer aqui o turno aqui atrás Falhei Estou a ser um bocadinho indisciplinado Com cedo Eu meti aqui o nariz à frente dele Ele cortou Cortou O motor De certeza absoluta Portanto, vamos ter que Ser aqui um Ioyo E novamente na cauda Ele está praticamente parado Aquele avião Eu nem sei como é que ele se mantém no ar Uau! Uau! fogo, até me assustou ele estava ali praticamente parado eu penso que acertei-lhe na cauda e foi o que prejudicou aquele avião 2 kg, confesso que não estou a ter a melhor performance de voo um bocadinho também um bocado destreinado do War Thunder mas dá certamente para perceber o que é que este avião consegue fazer em turn, baixa velocidade, não tenho qualquer problema em manter-me nas 6 horas de outros aviões faltam 2 alvos não faço a mínima nem o que é que são e onde é que estão muita gente da minha equipa está aí para a base enfim, eu volto já quando voltar a encontrar os alvos ou se a partida estiver para acabar ok, estou de volta encontrei aqui mais um alvo e a minha altitude portanto, poderá ser uma batalha extremamente interessante ele também já me viu vem na minha direção para o Edone se for esperto, não vai fazer turn fight porque o Tempest é um avião mais rápido se não for esperto faz turn fight comigo e vai ter problemas vamos a ver primeiro evitar o Edone naturalmente como costumo passar na diagonal à frente não sei se ele está a cortar eu, estando ou não estando eu vou cortar atrás dele mas está, portanto, melhor ainda Tempest não vai correr bem Tempest fazer turn fight contra agora, um Mark 16 na partida não corre bem, sei lá eu, mas tu é War Thunder tudo é possível qualquer das formas vou avisar aqui a minha equipa estou aqui ocupado com um Tempest espiral, os dois em espiral ninguém parece que consegue manter a cauda vamos agora continuar a manter esta curva mas agora sem altitude eu penso, penso eu que o Tempest não vai conseguir manter comigo exatamente ele fugiu vai tentar fazer um Edone a seguir voltar para trás eu podia também lá está ter forçado mais a curva no início com o elevador não o fiz lá está é a tal falta de prática agora o Tempest está a começar a fugir não sei, sinceramente qual é a ideia dele ah, vem ali outro avião não, não, não é parecia eu não percebi a ideia deste jovem então faz turn fight agora começa a fugir e não ganha altitude alto agora sim parece que quer fazer qualquer coisa vamos a ver o que é que é este qualquer coisa entretanto eu tenho aqui um problema grave ele vai tentar o Edone novamente mas o meu problema é este óleo que está ali a ferver não tenho outra hipótese senão andar muito devagarinho e não esperar que me acertem vamos lá ver qual é a ideia dele tentar manter-se na minha cauda não vai conseguir naturalmente uns hits perfeito ele vai fugir novamente parece que não sabe para mais este piloto infelizmente as coisas estão um bocado complicadas porque ele tenta Edone e depois eu não sei até ele já tem 2kg mas pronto eu não vou conseguir naturalmente manter-me especialmente com aquele óleo ali a fervilhar alguma coisa vou ter que fazer para resolver isto minha equipa ainda não vem vou novamente avisar vamos e miro aqui finalmente para ver se temperatura do óleo desce que eu preciso eu preciso e esta temperatura não quer descer daqui a pouco vou ter problemas em relação a isso lá está já está ali o temporizador do óleo desce temperatura vamos ok perfeito peço perdão vem ali outro ok já pedi ajuda à equipa e vou direcionar-me em direção a eles não talvez não seja talvez eu tenha percebido a ideia dele tentou empatar-me eu ia dizer que ele era mau jogador mas ele tentou empatar-me e por isso é que perdi ali algum tempo entretanto este 109 já vem aí nervosão eu preciso de ajuda urgentemente ui ui que ele começou a disparar ali bem de longe vou ter que começar a cortar aqui e empatar os dois vai ser uma missão muito defensiva para já tempo-se de agora aqui a passar por baixo passou reto portanto vou deixar-me em paz vou ter que cortar de novo porque eu quero ir para perto da minha equipa nem que este cá para aqui venha rapidão eu vou tentar que ele passa aqui por cima passou perfeito vai tentar cortar comigo portanto veio outro tempest eu não consegui manter atenção aos dois onde é que está o tempest perdi ok está aqui perfeito bem eu tenho que voltar à prática do Orphander assim está difícil vamos cortar aqui em direção aqui à esquerda ver se o tempest não consegue cortar aqui ao nosso lado ok passaram-nos dois vou tentar fazer a de saura consegui acho eu exatamente vamos seguir atrás do K4 não tenho praticamente energia mas eu acho que ele ele também não está a grande pistola isso morreu perfeito onde é que está o tempest onde é que está o tempest está aqui ok vamos cortar aqui para o lado contrário isso é muito complicado porque ele parece-me também cortou o motor ou que eu não percebi muito bem a ideia dele o meu avião também já não está em grandes condições isto não se aguenta muito bem em pé em princípio acho que vou conseguir defender e atacar ao mesmo tempo veremos vamos subir aqui o avião mais uns hits e enemy kill assist perfeito correu bem felizmente e termina a partida com duas kills e um assist sem dúvida não foi uma partida em que propriamente tenha jogado muito bem como eu disse não tenho tido muita prática do War Thunder ultimamente mas está aqui Speedfire Mark 16 é um avião extremamente ágil ou seja mantém aquilo que o Speedfire tem de bom e melhor é com aquelas asas cortadas espero que tenham gostado do vídeo um abraço a todos e até uma próxima a próxima